Quando o assunto é bonificação, todo mundo fica meio confuso sobre como calcular o preço médio, o que de fato acontece com o preço médio, o que acontece na hora de declarar essa bonificação, se a gente soma ou não isso daí no preço médio, como é que a gente faz para declarar corretamente e o que a gente faz com as frações de bonificação que a gente pode receber em dinheiro. Então, esse vídeo eu quero mostrar várias formas de a gente interpretar e porque para algumas pessoas a gente tem que somar no preço médio, para outras pessoas já não é bem assim. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari e hoje a gente vai falar da tal da bonificação. Mas afinal, o que é a bonificação e quem recebe esse negócio? Funciona mais ou menos assim. A empresa olha para os investidores e fala Hum, estou querendo dar uma mudada aqui. Vou dar para vocês novas ações de graça. Vocês vão receber mais ações aí de graça porque a gente é sócio e tal, aquele negócio. Então, no final das contas, a bonificação é mais um tipo de provento que o investidor pode receber. Ele pode receber dividendo, ele pode receber juros sobre capital próprio, que é o JCP. Ele pode receber rendimento e a bonificação. Então, na bonificação a gente recebe mais ações. Então, digamos que eu tenha 100 ações de Itaúsa. E aí ela olha e fala Olha, eu vou dar duas novas ações para todo investidor que tiver, sei lá, 100 ações. Então, a cada 50 ações você vai ter uma ação a mais. Beleza. O que acontece? Você tendo 70 ações, você vai receber duas ações? Não. Por quê? Você tem direito a uma ação nova mais uma fração da segunda ação. Porque você não tem ali a quantidade necessária. E essa fração normalmente ela é paga em dinheiro. Dito isso, como é que você sabe que vai receber bonificação aí no teu bolso? Aliás, na conta da tua corretora. O primeiro passo é cadastrar no site do RI da empresa. Por quê? Se eu estou investindo numa empresa, tecnicamente toda empresa pode pagar a bonificação se ela quiser. Então, para eu saber quando ela vai pagar, eu tenho que me cadastrar no RI. Porque aí já chega um fato relevante, ou seja, um documento ali informando em primeira mão que de fato ela vai pagar, quando ela vai pagar, como que vai funcionar esse negócio. Então, quando a gente coloca RI Itaúsa, por exemplo, aqui já está até mostrando a questão do informe de rendimento desse ano para a gente baixar. Mas vamos fechar isso daqui. Quando a gente vem aqui, a gente pode vir no menu e tem esse pontinho aqui chamado notificações por e-mail. Quando eu falo sobre cadastrar no RI, é exatamente isso daqui. Ou vai estar receber meiling, ou cadastrar meiling, ou notificação por e-mail, alguma coisa do tipo. Por quê? Isso aqui, quando o investidor cadastra, ele recebe em primeira mão tudo quanto é coisa de importante dessa empresa. Então, se ela vai pagar dividendo, se ela vai pagar bonificação, se aconteceu alguma coisa importante na empresa, você vai receber um e-mail em primeira mão. Não vai ficar chegando e-mail a cada cinco minutos, não. É só fatos que sejam de fato importantes. Ah, o acionista majoritário decidiu sair da empresa. Vai aparecer lá um fato relevante para você. E nesse caso, se você quiser ter todas essas informações em primeira mão, você vem aqui e cadastra o seu e-mail. Mas beleza, como é que fica esse fato relevante? Aparece mais ou menos assim. Fato relevante, aqui está o CNPJ da empresa, no caso aqui eu peguei da Itaúsa, para a gente ter aqui como base. E aí está falando por que ela vai pagar bonificação, aumento de capital com bonificação de ação. Ou seja, ela quer aumentar o volume ali que de fato ela vale. E ela está explicando bonitinho, que vai levar o capital nesse valor aqui, mediante a capitalização das reservas ali, que vai ser na proporção de uma nova ação para cada dez da mesma espécie. O que quer dizer mesma espécie? Se é ação para o final três, ação para o final três. Se é ação para o final quatro, você vai receber a ação para o final quatro. E a posição aqui, ou seja, a data que você precisa ter, que ela vai levar em consideração ali, é no dia 10 de 11 de 2022. Eu peguei um fato relevante um pouquinho mais antigo, tá? Mas nesse caso aqui ela está falando, olha, quem tinha ações dia 10 de 11 de 2022, quem tinha pelo menos 10 vai receber uma nova ação em bonificação. E aí ela ainda deixa claro aqui, ó, o custo atribuído às ações bonificadas é de R$13,65, lá, 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 lá. Mari, mas se eu vou receber de graça, o que esse custo aí significa para mim? Nada, né? Em tese, nada, porque você está recebendo de graça. Mas a gente precisa declarar isso daqui, por isso que a gente precisa anotar. Então na hora de declarar, tudo que você recebeu, tanto em quantidade de ações, digamos que eu tenha recebido aqui duas novas ações, mais um percentual na fraçãozinha ali, que eu tinha cinco ações aqui no final, e aí não dava para me dar mais uma ação, eles me pagaram em dinheiro. Eu vou somar tudo isso aí para lançar lá no meu imposto de renda. Aí vem o quesito, como é que fica o negócio do tal do preço médio. Porque eu estou recebendo ação de graça, mas aqui me informou um valor, eu lanço isso aqui como se fosse uma compra que eu tivesse pago esse valor aqui, porque na época as ações estavam R$9,00, e a bonificação está falando aqui que vale R$13,00 cada ação. Então como é que fica esse negócio? Existe uma normativa, tá? Uma normativa aqui falando que, com relação às bonificações, e aqui está falando de várias coisas, tá? Fundo de investimento e tal, e aí tem uma parte aqui só de bonificação. Inclusive aqui no artigo 58, porque esse documento aqui está falando tudo sobre bolsa. Então eu vou até deixar ele aqui para vocês, porque é bem interessante a gente entender aqui. Então tudo quanto é coisa relacionada a impostos de investimento está aqui. E o que acontece? Ele mostra aqui, ó, artigo 58. No mercado à vista, ganho de capital líquido será constituído da diferença do custo, valor da alienação do ativo e o custo de aquisição. Ou seja, quando você estiver falando ali do valor do seu lucro ou prejuízo, a gente tem que calcular baseado no quanto você pagou e no quanto você vendeu. Alienação aqui, no caso, é venda. Ou seja, quando eu vendi, beleza, mas qual foi o meu custo de aquisição? Ou seja, o quanto eu de fato paguei. E aí tem gente que na hora de declarar, coloca o valor que estava custando em 31 do 12. E aí dá ruim, por quê? Aqui está falando do custo de aquisição, ou seja, o quanto eu paguei. Mas beleza, no caso das ações recebidas em bonificação, e aí já está explicando aqui, ó, em virtude de incorporação de capital, lalá, 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 considera-se custo de aquisição, a participação do valor do lucro ou reserva de capitalizado que corresponder ao acionista ou sócio, independente da forma de tributação adotada na empresa. Ou seja, está vendo esse valorzinho aqui? A gente está falando exatamente dele, ó, custo atribuído às ações bonificadas. Só que isso daqui gerava ainda confusão, por quê? Está falando para considerar como custo de aquisição referente à bonificação. Então na hora de declarar, eu não vou lançar como um custo zero. Na hora de declarar a bonificação que eu recebi, eu vou colocar como custo aqui de aquisição recebido o valor que ela está me entregando aqui. E aí tem um site aqui da Suno, que eu não sei se ele está atualizado ou não, mas eu vou mostrar aqui para vocês. E ele está mostrando aqui, ó, como calcular a bonificação de ação. Se o investidor tinha mil ações que estavam cotadas a R$10,00 no dia da data X da bonificação, ou seja, no dia anterior aí, até o dia que você tinha direito para receber a bonificação, e essa bonificação fosse de 20%, lembra que eu mostrei para vocês a questão do percentual, o investidor iria receber mais de 200 ações. Ou seja, se eu tinha mil ações vezes R$10,00, que era o preço que estava de fato valendo ali as minhas ações, que eu tinha pago nelas, e dividir por R$1.200, ou seja, a nova quantidade que eu tenho, eu vou ter um preço médio aqui. Mas aqui ele está desconsiderando justamente o valor da bonificação. E aí vem a dúvida. Como é que eu faço para calcular o preço médio então? Aqui está me dando um exemplo que eu não vou considerar o preço que ela me deu aqui, que já está aqui no fato relevante. Aqui está falando de considerar o custo de aquisição. É para considerar no preço médio ou é para considerar só na declaração? Porque aqui na declaração, se a gente vir aqui lançar as bonificações recebidas, então a gente vai utilizar aqui o código 18 de bonificação em ações. E aqui a gente vai colocar justamente aquele valor que a gente recebeu, tanto em dinheiro somado com o valor de cada ação que a gente recebeu. Logo, vamos fazer essa continha então. Digamos aqui, Itaúsa com final 3. Não é indiferente de qual a ação seja, tá? O cálculo vai ser a mesma. Digamos que você comprou em maio de 2023 sem ações, depois você comprou mais 8, mais 2. E aqui está o preço que você pagou por cada ação, ou seja, por unidade e o preço total. Aí chegou lá em novembro, você recebeu uma bonificação. O valor que você recebeu em bonificação foi de 5 ações. E aí, considerando aqui o preço, tá? Eu coloquei um preço aqui hipotético de R$17,91 cada. Ou seja, no total, o valor da minha bonificação foi R$89. Eu considero isso aqui para calcular o meu preço médio aqui, ou eu não considero? A maioria dos investidores fala para considerar. E aí vem o questionamento, mas eu não paguei nada. Se eu considerar isso aqui, é como se eu estivesse pagando o valor que eu recebi de bonificação e eu não paguei. E isso aqui interfere futuramente quando eu for vender. Se eu estou colocando que eu paguei um valor mais caro, na hora de vender eu vou pagar menos imposto. Então, muita gente fala assim, não, eu deixo isso aqui zerado porque eu não paguei nada. Eu recebi de graça, só altera a quantidade. É por conta disso que eu tenho um vídeo mostrando como calcular o preço médio, que lá eu falo. Se você quiser considerar, pode considerar, porque é o que todo mundo manda fazer, de fato, e ninguém nunca caiu na malha fina. Mas, se eu deixar zerado o meu preço aqui, o que vai acontecer? O meu preço médio vai ficar menor. E o meu preço médio ficando menor, eu vou pagar mais imposto quando eu for fazer futuras vendas, porque o meu lucro vai ser maior. Então, só para vocês entenderem. Vamos lá, qual seria o meu preço médio considerando essa bonificação? Como que eu vou calcular isso? Vou colocar aqui, igual. O que é o meu preço médio? É a soma de tudo o que eu comprei em quantidade. Vou somar também, igual, soma, até colocar as fórmulas aqui para vocês entenderem, de tudo o que eu paguei. E aí, eu vou pegar tudo o que eu paguei, dividido pela quantidade que eu tenho. Logo, o meu preço médio é R$9,39. Mas, o que acontece? Se eu simplesmente for vender, eu vou ter como um custo aqui R$9,39. Se eu simplesmente colocar aqui custo zero, o que vai acontecer? O meu preço médio vai ficar menor. Está vendo aqui? Ficou de R$8,61. Caiu de R$9,00 para R$8,00. Quando eu for vender, eu vou ter que pagar mais imposto, porque o meu custo foi menor. Agora, eu estou vendendo por R$10,00, R$11,00, R$12,00. Eu vou ter que pagar mais imposto. A Receita Federal não vai te cobrar por você estar pagando mais imposto. Mas, se você considerar aqui, e lá na frente ela falar, isso aqui está errado, querido, você vai ter que pagar mais imposto. Por isso que eu falo para vocês, aqui, baseado nessa lei aqui, a interpretação é que você tem que usar o valor que a empresa já está dando aqui de R$13,00, no caso, R$65,00. Ou, no nosso exemplo aqui, de R$17,00, alguma coisa, que agora eu já não lembro mais. Tem uma galera que deixa zerado. Não vai ter problema, porque lá na frente você vai pagar mais imposto e a Receita não vai reclamar. Se você usar, também não tem problema, porque é a interpretação da lei. Apesar da gente ter a interpretação da lei de um jeito aqui, a gente ter outros materiais falando de outro jeito aqui, então, gera uma confusãozinha mesmo. Ah, Mari, mas o que você faz? Conversando com vários contadores, 99% deles falaram para adicionar esse custo que é dado pelas empresas no preço médio. Até porque a gente lança, dentro da declaração aqui, o valor da reserva, tudo bonitinho, como um rendimento, e aí lança lá em bens e direitos as nossas ações adquiridas. Mas, se você deixar isso aqui zerado, zero problema. Você não vai ter nunca problema, porque, como eu disse, a Receita não vai reclamar disso daqui. Então, você tem aí as duas possibilidades. Interpretação geral, eu não paguei nada, porque eu recebi de graça. Mas, se você quiser lançar, não vai alterar também em muita coisa. Eu estava devendo o vídeo com esse questionamento sobre bonificação, depois que eu gravei o vídeo aí, há muito tempo atrás, falando sobre preço médio, e como calcular bonitinho. Então, eu quis trazer esse vídeo como uma forma de atualizar aqui, por que que algumas pessoas não colocam, deixa isso aqui zerado, por que que uma grande maioria coloca. E está aqui a explicação. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você quiser me ajudar para declarar certinho o seu imposto de renda, vou deixar um link aqui na descrição também. Lembrando que é o imposto de renda de investimentos, tá? E eu te aguardo no próximo vídeo aqui do canal. Até mais! Tchau!